Fala galera, saiu o segundo update aqui do Anime Dimensões, esse vídeo deve estar saindo bem rápido, então já aproveita, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque esse update saiu aqui rápido, eu já tô vindo aqui gravar, já vou postar pra vocês, saiu há pouco tempo, temos algumas novidades inovadoras aqui no jogo. E é o update 2 que também veio pra corrigir alguns bugs e trazer algumas coisas novas, então vamos nessa que a gente tem algumas coisas pra mostrar, eu não vou aqui jogar nenhuma partida aqui, porque isso saiu a fase mais difícil da nova dimensão, beleza? Vai ser melhor aí pra farmar, tranquilo? Bom, vamos aqui pras novidades do Anime Dimensões, primeiro por parte, certo? Bom, vamos começar com a parte dos títulos, saiu agora títulos que a gente pode estar equipando, aqui por exemplo, a gente tem que chegar no level 10, a gente consegue equipar esse daqui, esse daqui a gente tem que chegar no level 50, esse daqui a gente tem que acertar um score de 500 no Time Challenge e esse daqui tem que completar 300 dimensões, beleza? Mas isso daqui é mais fácil de formar, é só você ficar indo na primeira e toda hora completando e é isso, aí você consegue pegar essa daí, ou seja, essa aí é mais fácil de pegar. E agora a gente também tem dois personagens aqui, vou mostrar pra vocês, a gente tem o Rei, que é esse personagem aqui, não sei se ele é tão forte, deixa eu comparar aqui com... Ó, ele dá mais dano do que o Rimuru, mas daqui às vezes não é nada, né? Porque tipo assim, também dá mais dano que o Bakugou. Nossa, será que ele é mais forte? Caraca, acho que é, não sei, hein? A gente tem o Ciborgue, o Ciborgue eu não sei se tá no meta e é por isso que a gente vai fazer a testagem deles aqui ainda hoje, tranquilo? A gente vai testar esses dois personagens. Então, bora lá, ou seja, já tem os títulos e a gente também tem novas fantasias, que é a... a... calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, nossa, eu esqueci. É a... a Rain, é a Rain, é a Rain. E a gente também tem... Ah, mais novas, é só uma coisa aqui, é mais ou menos, né? Tipo assim, não vai mudar tanto o jogo. Provavelmente eu vou trocar Zero Two por Rain, ou não, não sei, não sei, não sei, não sei, eu vou pensar ainda. Bom, vamos testar aqui os novos personagens, tranquilo? Como é que eu vou fazer o teste aqui? Pra ficar mais fácil, a gente vai ir naquela parte lá de testes, cadê? Ali em cima? Lugar de teste de personagens, bora lá. Já pra gente fazer uma comparação ali, massa, tranquilo? Bora lá, bora lá, bora lá, vamos lá. Aqui chegamos, vamos ser teleportados. A gente vai testar os dois novos personagens, bora lá. Nossa, mano, eu tô com uma expectativa muito grande pro Ciborgue, hein? Porque o Ciborgue é do mesmo preço do Rimuru, não sei. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Eu tô confiante, não sei. Espero que seja... Tá carregando aqui. Tamo com o Charakter, vamos colocar aqui o Ciborgue. O Ciborgue, vamos ver. Aqui, como que será que é? Calma aí. Tá tranquilo, tá dando dano. Tá tranquilo, por enquanto. Por enquanto tá normal. Eita, calma aí. Vamos ver aqui o terceiro golpe dele. Nossa, será que tá no meta? Opa. Nossa senhora, olha esse último golpe. Meu Deus do céu. Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui nesse personagem aqui. Tá com... Tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Beleza. Nossa, será que tá no meta o Ciborgue? Não sei, hein? Não sei, hein? Se entrar no meta... Será que entrou no meta? Não acredito. Calma aí. Eu acho que já é, mas só acho que o Bakugou. Nossa, esse... Não, esses golpes aqui são muito da hora do Ciborgue. Na moral. Olha isso. Olha isso. Só golpe lindo, cara. Ô, agora ficou bem feito. Ficou bem feito. Bom, vamos testar aqui rapidinho de novo. Só vamos dar aquele refresh lá nos golpes dele, né? Vamos aqui. O primeiro eu vou colocar em terceira pessoa pra vocês verem. Esse daqui é o primeiro. Beleza. Esse daqui é o segundo. Esse daqui é o terceiro. Nossa, esse terceiro aqui é muito louco. E esse daqui é o quarto. Ele é tipo, nossa, olha isso. Muito, nossa, mano. Na moral, muito, muito, muito lindo esse último golpe. Esse último golpe é muito lindo. Tá, vamos lá. Continuando aqui. Beleza. Aí você... Não, o terceiro... Eu acho que o terceiro é... É... O terceiro e o quarto, ele atingem muita gente. Deixa eu ver aqui o primeiro se ele atinge mais de uma pessoa. Atinge, hein? Atinge, hein? E o segundo? Nossa! Todos os golpes atingem mais de um. Tá louco, velho. Todos os golpes dele atingem mais de um. Eu não sei. Eu ainda tenho que ver se ele vai entrar no meta. Se ele vai ser o novo meta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será? Vamos fazer o teste aqui. Qual que é o próximo personagem? É o Rey. O Rey aqui é o outro personagem. Ele até que é bem baratinho. Ele é quase, se não me engano, do mesmo preço do Sasuke. Vamos ver aqui o primeiro golpe dele. Tá? Atinge bastante gente. Tranquilo. 36 de combo. Opa! Também atingi bastante gente. Vamos ver o terceiro. Tá, o terceiro ele dá... Fazer uma... Tá, beleza. Beleza, também atinge bastante gente. Se juntar bastante gente... Ô louco, mas daqui dá dó, né? Esse daqui dura. Tá, vamos lá. Será que ele deixa parar no chão? Não sei. Tá, e o quarto? O quarto golpe. Vamos testar aqui nesse pessoal que tava junto. Vamos ver. Esse daqui é o quarto golpe. Também dá pra gente até fazer um combo com os outros três, hein, ó. Faz o terceiro aqui. Aí joga o segundo. E ainda joga o primeiro. Nossa, dá pra fazer um combo maneiro, hein? Dá pra fazer um combo massa. Tá, mas calma. Eu não sei, hein. Deixa eu ver como é que é um golpe dele normal. Tá, normal aqui e tals. Tranquilo. É isso. Tipo assim, ó. Atinge bastante gente, mas acho que ele não entra. Por mais... Pode ser um personagem bastante custo-benefício. Eu não sei, hein. Não sei, mas se a gente for comparar aqui com... Deixa eu ver aqui com o Sasuke, rapidão. Deixa eu fazer a comparação aqui com o Sasuke. Tá, beleza que não atinge muita gente o Sasuke, o primeiro golpe. Todos dele atingem muita gente. O do Rey. Mas eu não acredito que seja um personagem muito custo-benefício. Talvez seja. Acho que é mais custo-benefício que o Sasuke. Ela tem que fazer a showcase do Sasuke. Mas eu acho que o Rey, hein? Tá... Olha isso. Esse último golpe aqui. Tá brabo, cara. Esse último golpe aqui e o terceiro. Deixa eu ver. Não, o terceiro... Todos os golpes tá lindo. Acho que os novos personagens tá com todos com os golpes muito lindos. Mas eu particularmente... Vou falar pra vocês. Ciborgue. O Ciborgue, hein? Hum... Hum... Esses golpes aqui que... Tipo assim, todos os golpes dele, todos os golpes. Não importa. Todos eles atingem... É... Todos, cara. Ó... Olha como esse último golpe dele atinge muita gente. E principalmente pra aquela fase lá do boys. Talvez da... O primeiro boys. Da... Da dimensão... Da última dimensão. Talvez... É... Seja... Que a gente... Necessite desse golpe aqui dele final. Vamos pegar aqui com o Bakugou. Mas também o Bakugou atinge bastante gente, né? Se bem que vai ser difícil pra decidir agora qual que vai ser o meta, né? Mas eu acho que o... O Ciborgue, hein? O Ciborgue... Talvez esteja no meta. Eu acho que sai... Vai sair o Gojô do meta. Deixa eu ver aqui o Gojô rapidão. Acho que vai sair o Gojô do meta e vai entrar o Ciborgue. Não tem como, cara. Acho que é mais sorte. Eu depois vou ver os testes lá pra ver quem que é mais forte. Mas... Eu ainda acredito que o Ciborgue entrou no meta, hein? Acho que entrou no... Esse último golpe dele aqui é sensacional de lindo, na moral. Olha como é lindo esse último golpe dele. Incrível, cara. Incrível, incrível esse último golpe. Vamos lá. Tem esse daqui. Também tem esse daqui. E tals. Mas... Não tem... Não tem dúvidas. Eu acho que o Ciborgue entrou no meta, hein? Acho que entrou no meta. Não sei. Acho que vale a pena alguém aí comprar e testar aí e me contar. Se alguém comprou aí e testou já, jogou com ele e tem o Rimuru também, faz uma comparação aí pra ver quem tá no meta. Mas vale bastante a pena o Ciborgue, hein? Mas foi isso a atualização que a gente fez hoje. Que a gente fez hoje não. Que o jogo fez hoje, né? Tô aí mostrando pra vocês. Foi bem rapidão. E é isso. Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Foi. E aí